E aí galera, beleza? Estamos aqui mais um vídeo aqui, um vídeo aqui falando, narrando aqui, vamos começar uma nova série aqui, Mata Fazenda Portobarrinha, vamos começar uma série, olha só, já tô conhecendo o mapa, entra aí no mapa aí direito, tô conhecendo ainda, vamos ver aqui ó, casos, outras pessoas que sabem que não dá, Ah, eu vi que eu botei com o Sardis Armas e vim aí com veículos, então vou vender esses veículos aqui, não quero esses veículos, vou vender tudo, começar com, vamos pular uma grana pra nós começar, mas nós não tem casa, achei que nós tinha casa, primeiro vamos pular uma grana, eu tenho esse mod aqui, dá pra alterar a grana, nós vamos começar com 500 mil galera, é, vai ser pouco, 600, 600 mil, vou diminuir 1 milhão e 235, menos, como é que é mesmo, vou fazer, menos 600 mil, dá 635, agora menos 35 mil, menos 35 mil, dá os 600 mil, então é 35, deixa eu tomar uma cerveja, comer uma carne assada, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, primeira coisa, vamos comprar essa área de terra, boa produção, boa, estamos na área de terra, opa, vai ser meio, opa, opa, parece que eles fizeram meio bugadinho, esse galpão aqui galera, ó, olha o bug, olha o bug, aqui também tem um buraco, isso aqui é só corrigir, um paisagismo, começamos com isso aqui, tem uma caixa d'água, deixa eu diminuir o tempo, para tempo, vou ver qual escultura que nós temos, Opa, tem mais capim, capim tinha, braquiário que não tinha, arroz, sorgo, feijão, milhete, se não tem, esse é o mapa para mais cão de açúcar né galera, pode escutar esse aqui, aqui no açúcar. Nossa, que caro. Nossa. É, eu vou começar com esse cara, depois compramos esse aqui e vamos assim. 380 mil. Vamos ver o que tem de maquinário. O que eu tenho de criatores novos. E tem trator médio. Hum, não. Vou pegar um trator pequeno. Eu vi que tem 4275. Comprar esse 4275 que eu baixei agora. 4275, 4x2. Por que ele é 2x4x2? Não sei. Ah, a versão é diferente. Ah, 4275, 290. Esse aqui que é mais baratinho. Não, design novo. Aqui, ó, design. Ah, legal esse aqui, ó. 99 cv, mais fortinho. Você decide o que que? 92 mil. É caro. Dá pra ter uma colheitadeira. Eu acho que condicionei as colheitadeiras, acho que uma pequenininha. Uma pequenininha. Que eu nunca joguei ainda, fio. Eu joguei com várias, ó. Bah, dá um pra que minha S550. Eu queria começar com ela. Mas sei com qual. 5650. Esse é um pouco mais grande. Escape. Onde deve tá o escape? Mas que formadinho, né? Vidro escuro. Rodas duplas. Não, isso aqui. Roda alargamento. Temos 100 mil agora só. Aqui, vamos puxar. Vamos puxar. Um rebaquizinho, né? Esse é um rebaquizinho. Vamos puxar com qual. Eu gostei. Eu gostei dessa carretinha aqui. Cadê? A titã. Tem a titã. Tem qual. Caminhão não vai dar dinheiro. O meu gravador tá aí em cima da tela. Deixa eu ver. 107 mil. Mas tem. Vamos ver. Ai, ai, ai. Agora pegou. Acho que comprar uma A5000, galera. Eu vou comprar A5000 do Adam's Kong, um cara que eu assisto vídeo de YouTube. Cadê aqui? A5500. É essa aqui. Design. Não. Calote faz? Não. Deixa eu ver. Isso filme. Para auxiliar. Esse quadradinho aqui. Fica assim, ó. Originalzinho. Pra uns 5000. Comprar o rebaquizinho. Ah, 5000. Cadê? Aneleiros. Essa aqui. Carga seca não. Mais 1500. Ah, cada vez mais dinheiro. Onde é que nós saímos? Nós saímos aqui. Onde é que a nossa cidade? Ah, pertinho. Olha, só 11 milhões. Não. Ó, nós saímos por aqui. Para o asfalto. Pega a estradinha aqui. Cheguei. Eu vi. Tá saímos por mod run. Olha esses aqui. Também um mapa sobre a região sul. Palmeiras. As missões. Estão. Vai sair. Estão testando. Subsoladores. Não. Comprar um arado. Opa. Não lembra isso aqui. Da onde saímos. Ah, aqui embaixo diz, ó. TX. Beleza. Não é esse aqui que eu quero. Que bom ver em grade de disco. É essa aqui mesmo. 180.000. Você vê. Mais 27.000. Então, vermelhão. o que eu quero. Combinar com tudo. Tudo massa. Um white. Um white. Um amarelinho. 3.000 muda a cor. Ah, amarelinho. 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 Muito top. Agora precisamos fornear uma semeadeira até 99 se você vê. Que é o nosso tratorzinho. Cadê as semeadeiras, plantadeiras. Apesar de uma inverno e uma de verão. Mas primeiro eu vou comprar só uma aqui. Agora estamos sem dinheiro aqui. Mas não tem potência. Vamos ver plantadeira se tem alguma. Se não pegar a original do jogo. Que eu sempre começo com a original do jogo. Essa aqui é muito pequena, galera. Essa aqui seria uma boa, mas é muito pequenininha. Vai começar com só estrelinha. Ó, 3, 5 linha. Nossa, é muito bom. Vou comprar uma DB. 120. Tem que baixar mais um mod de semeadeira. Vou começar com essa aqui mesmo. E temos só 15.000. Piffo dinheiro. Ah, não vai precisar comprar uma camionetinha, né? Não, tem que ser uma camionetinha. Uma pampinha. Dá dinheiro pra uma pampinha? Nossa, tem que ter 2.000. Uma pampa. Vou ter que comprar um Fiat Uno. Ou um Fuca. Fuca, mas o Fuca vai terminar o dinheiro. Deixa eu ver o dinheiro. 15.000. Tem que ficar mais coisas. É. E veio. Vamos engatar isso aqui. O negócio é que saiu meio... Um garra da grada lá na frente. Ai, tô assustando meu olho aqui. Vai. Ae, tô voltando aqui pro vídeo. Ê, barbeiro. Lá vai. Tinha que ter uma lona, né? Eu consegui comprar meu negócio. Que eu baixei em novo, mod novo. Aqui, carregadores frontais. Esse aqui. Pô, MF4275. FL Stone. Que que é isso aqui? Que que é? Ah, AGM600. Pô, FL Stone. Qual que é mais bonitinho? Ah, não. Eu nem botei o negócio não. Vai ser em... É isso mesmo. Vou botar daqui. Ah, mas eu compro a barreira de corte. Nossa. Me lasquei. Não comprei barreira de corte. Fico a alugar. Quando for pra colher, vou alugar. Pior vez é quase um ponto colher. Eu vi lá. Eu vi meu campinho. Crescimento. Meu campinho tá no verdinho. Aqui tem plantado. Um azulzinho. Cadê o azulzinho? Aqui. Feijão. Nossa. Vamos dar uma safra boa. Feijão. Feijão no começo é pra dar muito bom. Barras de cortes. Vamos deixar uma aqui. É de 56,50. É essa cutter aqui. Tipo, 56,50. Meia tropa. Já comecei com uma... Um corte grandinho tá. Tocco. O... Mod do Seasons. Mod do... R.A.Mod. Para Katnana. E o outro mod é Precision Far. E barbire. Boogie velho. É engraçado. Não entrando numa coisa em cima. Não entrando numa coisa em cima. Não entrando. É 56,50. Eu tenho mod galera. Que eu baixo e não jogo. E fica ali. Mais mod. Eu tenho 2 pickpods. Eu digo. Mais top. Tem. Então é só. Vamos pegar. Aqui. A grava. R.O. Como eu joguei esse 4,2,5. Parece 4,300. 4,300 é mais fratinho. Deixa eu baixar aqui. Vamos ver aqui. Vocês não estão entendendo nada. Parece 4,300. Só 4,300. Parece que é mais fratinho. É 50. Você vê. É muito frato. 4,2. Aqui não. Você vê. Esse dinheiro. Eu podia comprar um CBT. Do 540CV. E meter o louco. No CBT. Mas não. Comprar o tratorzinho novinho. Botei. No 59. F1000. 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 Mas ali está. 5500. Ah. 5500. Vamos lá. Está seguindo louco. Então vem. Está seguindo. Então vem. Vem. Olha. Olha. Eu sei. Eu vou ali porque você vai alerta. Vou trocar meu carinho passar. Agora se eu não passo mais de mim. Olha. Lá no asfalto daqui da Gonomato mesmo. Porto Barinha. Não apedro uma irgendwo. Acelerando nostrições da 110 a 50. Bom. Vai bater na placa. Placa. Saída de vícios. 규ロ. Olha que canal sei esrante, galera. Ponto em dois mil, o que é o topo? 42 mil, um pontinho, um monte de tempo pequeno, nossa vai passar a plantação, passou não passa, passou não passa, passou, passou, e o carinha do 4275 está pra trás, a parede está arrastando a grada, a rada está matando, opa, matar a plantação do vizinho, vamos pegar um mato na estrada de planta essa planta e vamos ver por onde é que nós vai agora acho que nós só seguir retorretor 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 opa e o lagzinho tem que dar um lag primeiro vez que entra no mapa e dar um lagzinho até aparecer tudo e calcário no chão vou tentar roubar esse calcário para ficar no meu campo sim mora moçada aqui tem um erro retorno vou fazer o retorno direitinho com o comerciante animais e eu acho que vai fazer o retorno aqui agora não entra pela calcão a verdade do guri ah não como é que vou passar naquele ali tem que encontrar a mão mesmo aqui já é minha terra a minha terra minha terra é a minha vida legal não tô nem mais casa pra morar mas tá beleza mas essas coisas que fizeram aqui é pra matar o que tá vendo que eu eu acho que a gente tá lá atrás eu abaixo a plataforma desligou e as beleza pegar as casas aqui ó, a área aí, ó, botar lá bonitinho ó, ó o cara mexendo na marcha ali ó, primeirinha, hoje a primeira vem aqui lá em cima, cara, turista, aqui ó, garpãozinho, parece que tem um desliva aqui, cabum, os cara fizeram um galpão assim, que eu nem sabia ó, meter uma viga aqui, nem nivelaram o terreno fizeram, sai de carinho, vamos desguardar essa graça, eu gosto das grades aqui galera, muito melhor, ela funciona como arado e ele é reto, não gosto que o espadrão do jogo não é reto, é um mod pra lá, tem um garfão aqui, uuuuuh Barbie, comecei o galpão novo, o mapa dele, o mapa do galpão novo, novos, novos, novos jogos, deixa ai a minha, 14x28, vou tomar essa torre d'água que funciona, vamos guardar aqui pra 275, vamos ver qual o serviço tem pra frente, tá legal, tá legal, tô ficando legal, sério, tô gostando de jogar, tem sério que eu começo e não gosto de jogar, vamos ver o que temos aqui, galpões, tem galpão novo, esse aqui é tudo meu, ah não, não veio nada, não vem em casa, não vem em uma casa, um dia vim em uma casinha, essas baratinhas assim, aqui tem alguma coisa, não vem, nossa não vem nada, as vezes pode vir alguma coisa, viu, mas não vem nada, um curais, curau, não tem nada, miscelânea, não sei, até quando chega o final da miscelânea, não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada, isso aqui é a nossa área então, vamos conhecer um pouco do mapa, pegar aqui nesse arbrejadinho, mas o meu terreno não pode ser muito, isso aqui é meu, tá minha área até aqui em cima, aqui já não é minha, só estrada é minha, que é o rebento se está no meio, meto plantação, pá, é uma áreazinha bonitinha aqui, tem essas árvores que eu compro aqui, esse campo aqui é meu, não, já não é meu, caramba, esse campo bem louco, esse campo de grande açúcar, esse campo bem louco assim ó, cheio de vortes, lá, lá vai para um lado, vai para o outro, aqui é uma curva de nível, até assim com vocês que vem depoimento de escuro de nível, eu quero ver se sobe alguma coisa, que se eu comprar esse campo, que eu gostoro esse aqui do meio, eu não vou querer fazer estradinha, só se aqui deixar que é uma rua mais principal, que eu tomei, aqui tem um matagal velho, matagal é esse, aqui tem uma loja, caraca, que bonitão essa estrada, nossa, sem palavras, aqui ó, tem uma área aqui ó, vui, podia ter começado com essa área aqui ó, mesmo um canalzinho, agora ficamos lá, dele, ele veio as áreas antes, qual é a área que eu vi, acho que essa aqui, mas é, né, não é muito bom o campo não, tá, tá vendo, é 22, ó, o rotator tem aqui, vai ver caminhão, nossa, aquele bitrem cabuloso, fazer aquele meu bitremzão lá, comprar um 318, aqui ó, vou engatar um, fazer uma julieta, aqui ó, a cana-de-açúcar, como é que sai a cana-de-açúcar, ó galera, nunca vi como é que foi isso aqui não, aqui ó, tem uns morros, vai que isso aqui desmorona, os caras fazem uns morros desse, vai que desmorona, cadê o mapa agora, não, a área da cana-de-açúcar é gigante pra tu vender, aqui é o fim do mapa, o fim do mapa, o fim do mapa, o fim do mapa velho, não é tão grande esse mapa, dá aquele pedaço ali em cima, só caralho, que estradona bonita, galera, bonita demais, agora merece que ele mesmo, tudo bonito demais, é uma área bacana-de-açúcar esse mapa, mas eu não vou deixar a cana-de-açúcar, vou meter uma grade velho, se eu comprar isso aqui, é grade em tudo, grade, 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 plantar feijão, soja, treino, milho, fazer uma silagem, nem vou falar em silagem, imagina fazendo silagem tudo nisso, morro, fazendo silagem, aqui ó, tem uma área, caralho, uma cidadezinha, que cidadezinha, tem um cheiro de galpão, vai ser cidade cheia de galpão, porra, aqui ó, que umas casinhas, ah, esse aqui é um mapa especial pra cana-de-açúcar, né, dá pra ver isso, já anotei isso, que é só pra cana-de-açúcar, tem área pra cana-de-açúcar, mas é isso, galera, esse foi o vídeo, então começando o mapa aqui, semana eu citei só vídeo disso, todo dia às 11, vídeos de cana-de-açúcar, hoje não vai precisar ir às 11, hoje se duvidar, eu acho que vai ser limpo às 11 e meia, que até eu realizar o vídeo já é 10 para as 11, é isso o vídeo, se inscreva, deixa o like, se você quer assistir mais vídeos dessa série, e é isso, valeu, falou, fui a nóis! Tchau! Tchau! Tchau!